Gente, mais um tutorial e hoje é um tutorial do jeito que vocês adoram. É falando sobre dupe, gente. Sim, são duas paletinhas importadas, porém uma é cara e uma barata, que eu já falei pra vocês. Não sei se já foi o vídeo de resenha dessas paletas e de... Se tiver resenha, se tiver o vídeo de dupe dela já aqui, eu mostro detalhes sobre elas, tá? E hoje eu vou fazer este lado aqui, ó, do olho, é com a Modern e esse lado com a Revolution. Vocês vão ver as diferenças das cores e também é uma opção de tutorial aí com essas paletinhas, com essas cores que estão super em alta. Se você gosta desse tipo de vídeo aí, comparando, vendo a diferença de uma paletinha cara e uma paletinha barata, deixa seu like aqui, se inscreve e, antes que eu esqueça, vocês sempre me perguntam, eu tô com um Lip Gloss, né, Hologloss da Miss Larry, gente. É na cor 6, tá? Que fica assim, lindo. E eles estão apaixonados por esses Hologloss da Miss Larry. E é isso. Bora continuar assistindo o vídeo, ver como eu fiz essa make e a diferença entre as duas aí. Bom, gente, vamos começar. Eu vou fazer o tutorial de um lado com a paletinha da Anastasia e desse lado da Revolution, tá? Então eu vou usando aí as sombras de acordo com a make que eu vou fazendo e vou mostrando pra vocês a diferença delas, tá? Que é um tutorial de maquiagem, assim, barato e caro, de importado aí, mas que é uma forma de vocês conhecerem as duas paletinhas, tá? Comecei aplicando essa sombra aqui, ó, Vermeer da Anastasia. E agora eu vou aplicar desse lado a da Revolution pra vocês irem vendo a diferença, ó. O que eu noto de diferença, gente, quem assistiu o vídeo de Dupe deve ter visto eu falando. É a cintilância e o brilho dessas sombras, é... tanto da... Anastasia, tá? Que eu acho que a da Anastasia fica mais cintilante do que a da Revolution, gente. Mas, ó, olhando assim não dá muita diferença, tá? Agora eu vou pegar um pincel menorzinho e vou pegar essa cor aqui, ó, que é esse Burnet Orange da Anastasia e do lado da Revolution essa cor aqui, ó. Ó, desse lado aqui. O que eu noto é que as sombras são mais pigmentadas, né? As da Anastasia são mais pigmentadas do que a da Revolution, gente. Não vou fazer um olho muito cheio de coisa aqui, porque senão a gente vai ficar mil anos aqui, tá? Então eu aplico no côncavo e aqui no canto do olho. Ó, já esfumando com esse pincel. Vou aplicar do lado da Revolution. Eu limpei o pincel, tá, gente? Ó, mas vocês podem ver que dá uma diferença pequena aí em tons, ó. Tá vendo? O tom dessa é um pouquinho diferente, hein? Agora, gente, eu vou pegar o tom mais douradinho aqui dessa paleta. Que esse daqui chama Primavera, ó, o da Anastasia. E esse daqui é o da Revolution. Eu não sei se eu já postei o vídeo. Vou começar pela da Revolution. Eu não sei se eu já postei, gente, o vídeo de dupe das duas, que aí eu mostro as diferenças certinhas, tá? Mas se eu tiver postado, eu deixo o link aqui, tá? Eu não sei qual deles vai primeiro. Mas, ó, essa daqui da Revolution. Ó, pra iluminar aqui. E agora eu vou aplicar a da Anastasia, ó. Da Anastasia que eu noto que eu preciso de menos produto, ó. Tá vendo? Com pouco menos de produto, eu consigo uma pigmentação maior aqui, ó. Ela fica mais dourada, ó. Tá vendo? A diferença de um lado pra outro. Essa daqui tá mais dourada que essa. Agora, gente, eu vou pegar um outro pincel de aplicar sombra também. E vou pegar esse laranja mais forte aqui, ó. Pra aplicar. Vou aplicar aqui, assim, na pálpebra, ó. Esse é o da Anastasia. Ó. Vou aplicando. Ó. Assim. Já dou uma misturadinha com esse dourado e aplico até aqui, ó. Tá vendo? Ele é bem pigmentado, como vocês podem ver. Agora eu vou aplicar a da Revolution desse lado aqui, ó. A pigmentação da Revolution, gente, é muito boa também, como vocês podem estar vendo aí, ó. Só que eu acho que eu acho que eu tenho que aplicar um pouquinho mais de produto, sabe? Ó. Tá vendo que eu tenho que voltar mais vezes com a sombra aqui. assim. Vou aplicar mais um pouquinho do dourado aqui no começo pra ajudar a esfumar. Desse lado da Anastasia, ó. Só pra não ficar marcado, tá vendo? Ó. Assim. E do lado de cá eu volto com a da Revolution. Ó. Assim. Eu tô notando uma diferença de tom dessas duas sombras mais laranjas aqui, ó. Da Revolution. A da Revolution é mais laranja. Essa daqui não é tão laranja, sabe? E agora, gente, eu pego um pincelzinho e esfumo isso aqui. Gente, em questão de esfumar, as duas esfumam super bem. Não vejo dificuldade nenhuma com elas, tá? Ó. Tá vendo, gente? Praticamente o mesmo olho aí vai mudar um pouquinho a pigmentação de cada lado. Agora eu volto com um pincel menorzinho assim, ó. Eu vou pegar essa aqui, que é a Ciprus Amber da Anastasia. E essa daqui, ó, que é a mais escura, esse marrom aqui da Revolution, tá? Aplico aqui no cantinho. Só aplicando, gente. Eu não vou esfumar. Essa sombra esfarela bastante na da Anastasia. Agora eu aplico aqui a da Revolution, ó. No finzinho. A da Revolution, ela não é tão pigmentada quanto a da Anastasia. Então eu tenho que aplicar um pouquinho mais aqui no fim, ó. Assim, tá vendo? E agora eu vou esfumar essas duas aqui, tá? Com outro pincelzinho de esfumar, eu volto aqui e esfumo só no lugar, gente. Não vou mudar. Ó. Esfumou bem a Anastasia aqui, ó. Agora eu pego outro pincel e esfumo aqui a da Revolution. As duas são boas de esfumar. Só que é o que eu disse. A da Anastasia é mais pigmentada que a da Revolution. Então eu tenho que pegar mais produto, tá? Agora eu volto com aquela sombra laranja e dou uma misturadinha aqui, ó. Tá vendo? Vai tirar um pouquinho esse marrom aqui. Ó, assim. E com a da Revolution eu faço a mesma coisa. Que é a da Revolution que eu falei pra vocês que eu acho lá mais laranja do que a da Anastasia, ó. Agora, gente, eu vou pegar um pincel lápis, tá? Peguem o pincel que vocês tiverem aí e vou usar essa mesma cor escura, a marrom aqui, das duas paletas pra fazer a parte de baixo do olho, tá? Então eu vou pegar ele e esfumar aqui. Ó, esse marrom, ó. Pra dar o acabamento. Gente, a paleta da Revolution ainda vem com preto a mais. Que quem acompanhou o vídeo lá de dupe das duas viu isso, tá? Mas eu não vou usar esse preto pra não ter essa diferença, tá? E aqui, ó. Limpei o pincel e volto e uso o marrom. Ó. Mesma coisa, só como eu disse pra vocês, eu tenho que aplicar mais produto do Revolution. Porque não é tão pigmentado, mas nenhuma diferença. Volto com o pincelzinho de esfumar, ó. Dou uma esfumadinha aqui no fim do olho. Gente, a make tá basicamente pronta. Eu não fiz nada muito difícil aí pra vocês verem a diferença de uma e da outra. E eu vou lá finalizar tudo aqui. Passar um rímel. E volto aqui pra falar com vocês. Aqui, gente, com a make pronta. Eu só passei um rímel. Eu nem coloquei cílios. Nem fiz delineado. Pra deixar fácil pra vocês. E pra mostrar, gente, que as duas foletinhas ficam praticamente iguais à maquiagem. Vocês têm as duas opções aí. Uma opção cara importada e uma importada baratinha. Que eu fiz o vídeo de dupe. Não sei se já foi ou se vai o vídeo. Mas eu deixo aqui se já estiver aqui no canal. Mas então é essa opção aí pra vocês fazerem de make. A única diferença que eu notei foi um pouquinho o tom aqui. Que um tá mais laranja e o outro não é tão puxado assim pro laranja. Mas, gente, só tô vendo isso porque tamo aqui com a maquiagem nos dois olhos, né? Mas se você fizer assim num dia normal, não vai nem notar. Então, espero que vocês tenham gostado. Me conta se vocês querem mais isso de um lado barato, um lado caro. E eu faço pra vocês e é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa like. Se inscreve aqui no canal. Se tiver, gente, dica de alguma maquiagem. De alguma paleta baratinha. Que seja dupe aí das caras. Me conta aqui também pra eu ir atrás e dar uma olhada. E é isso. Super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!